E um homem que estava a cavalo foi atropelado hoje no começo da madrugada em Rio Preto. A vítima foi socorrida e o animal morreu no local. No começo da manhã, equipes da Construeste faziam o recolhimento do animal. O atropelamento foi por volta da meia-noite desta quinta-feira na Avenida América, em frente à Central de Flagrantes. De acordo com a polícia, a vítima, um homem de 63 anos, tentou atravessar a avenida quando foi atingida por um carro. O homem foi socorrido e levado para o hospital de base. O motorista fugiu do local, mas foi localizado logo em seguida. A polícia fez teste de bafômetro, mas constatou que um empresário de 48 anos não estava embriagado. Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde foi constatado que o mesmo estava com a carteira de habilitação cassada. O homem que foi atropelado passou por cirurgia agora pela manhã no hospital de base de Rio Preto. Ele está entubado e sedado e o estado de saúde dele é grave. Já um empresário que provocou o atropelamento foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, fuga do local do crime, dirigir sem habilitação e omissão de socorro. Juntas, as penas previstas podem somar cinco anos de prisão.